Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flammer Games TV, se você não é inscrito, por favor se inscreva, não deixe de dar o seu like e ative o sininho de notificações, você sempre será avisado quando um novo vídeo vir ao ar E o vídeo de hoje é GTA 5 Online Bom galera, aí tô junto com meu brother MarkFlammerTV, ele tem um canal no YouTube, dê um salve lá nele, se inscreve no canal, ele merece muito, tá aí começando, então sabe como é, né? Sempre bem difícil, então vamos ajudar ele E, bem, ali é, eu manjo menos do que ele de GTA 5, eu tô começando, não sei muito bem atirar, mas... E também tem uns vídeos, tem umas partezinhas aí que são legais, que são desafios dentro do GTA 5 Online E é isso, esse é um vídeo de introdução em geral pros videozinhos que a gente vai tá junto aí jogando E... espero que vocês gostem e deem seu like, se inscreve no canal, sigam o canal dele também, se inscrevam no canal dele, link dele vai tá aí na descrição E é isso, um abraço e segue o vídeo E aí E aí E aí É legal, né? É Isso daqui é alguma coisa de voltas Tá com o nome de voltas Tá esperando o que tiver a gente Tá E eu tô com o nome de voltas É que naquele lá que nós tínhamos subido Lembra que do lado você bateu e subiu? É, acho que é missão, né? Não sei se você não morre Não 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 Mas você quase não foi no online É No meu Xbox pra jogar no online tem que pagar Por mês? Uhum Por mês Por mês Que é tipo O Xbox Live Gold Pra Ficar um ano Tem que pagar duzentos e pouco Que mó caro Eu vi uma negra Da Marvel Não é? Não é? Você tá só não dá pra gente jogar e eu... Não é? Não é? Isso aí? Você dá? Eu queria ver se eu comprava um PS4 Que aí dá pra jogar de boa Só que tá muito caro Arena War is underway And I don't know about you, Jock But I can feel the excitement Now the people here tonight are ready for a show They started tailgating at 8am I'm surprised any of them are still standing Well, they're on their feet For this amazing night of Arena War As contestants prepare to race Joust And take each other out By any means necessary It's like that book I read in grade school With the British boys on the island With a conch shell And everyone tries to murder each other Especially the chubby kid with the glasses Great stuff Uh, yeah, uh Tonight's episode brought to you by the drone From Wiz Wireless Now texting while driving is even more fun With extra emojis I like that creepy eggplant one Stay in your lane, Jock Né Se for corrida Eu acho que não vou mudando também não Com esse carro Esse daqui Esse daqui é bom Sério É isso, né Os caras tem um jeito de diferente, né Né É que eles personalizam Tipo, se você zerar Você ganha umas Oficina de personalizar diferente E aí dá pra personalizar assim É dar pra cumprir Contrate Hold on to the wheel, folks We're in for a rough round of racing Scorpio First place goes to the fastest player Who also happens to still be alive Bullies are rewarded Just like in real life Tocante Ele Tem a terra Ele tem a terra Mas parece que ele está indo para o outro. O que ele está indo para o outro? Mas eu acho que ele está indo para o outro. Ele está indo para o outro. E aí? Ele está indo para o outro. 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 Eu tenho que vergonha. Ah, eu acho que tem que ficar sobrevivendo Será? Eu só descia pegar o carro de corrida Ah, eu acho que alguém vai te se arrepender Ah, eu acho que alguém vai te arrepender Ah, eu acho que alguém vai te arrepender Man, a head-on crash! E down to seven. Seven left. All right, the fans getting a little rowdy in the stands there. Couple of fellas. Oh, wow, the ladies are in on it, too. Gone! I bet their pants are soiled now. Six players left. This is coming down to the wire. Only half the players are left. The arena war wheel is being spun. Watch out! He's a man. Doido, né? Última volta pra um deles. Só esse tom terminou em primeiro lugar. Não, foi o terceiro. Ficou em décimo, era um doze. Ficou um pouquinho. 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 Ficou um pouquinho.